A FIMA é forte, e os BMT se acreditou OCAIDA É o DJ X, o terror nas produções Então, divulga ladrão É a tropa do BDL na pura conexão Essa é a nova ordem, a verdadeira facção Acabou a opressão, dentro e fora dos presídios A FARAIBA é nossa tropa do Mano Bebinho Sérgio Neguinho e Nenka fortalece a facção Salve Xoca e chinês, também um belo cocão Alô parceiro, poeta, bracinho e vaquerinho Salve Dunio Violet, Galegão e o Neguinho É só olhinha pesada na frente dessa parada Quero ver bater de frente com essa nova ocária Domino a Paraíba, o crime organizado Agindo na transparência, cobrando o cifro errado Se mosca é sem massagem, nós pega sem fiedade Na tramunina usamos requintes de crueldade E os guerreiros de Bilade, tão pronto pra o combate Se é pra matar Alemão, qualquer lugar nós invadem Lá dentro de Tibiri, só tem fiel de fechar Esquarteja, desfigura, bota as peça pra cantar Tá ligado, isso é um salve pros mano que tão fechado João Anderson e mamão, de teia refrigerado Abinei e Alexine, atacando de Bocuda O Enel boladão, porta as pistolas, lança salve parceiro, tripinha Na entrada da favela, com a doze de dos canos Estraçalhando os comédia, é o alto do Matheus Onde só fecha piscito, alocado e matito Portando nove milento, quem não pinha em verdinho Ataca no quatro roda, devastando lá na música Só rajadão de pistola Valdei e o Cristiano, com as doze de dos canos Representando o geral, mostrando quem tá no comando Causando destruição, na terra dos alemão A missão é degolar, vários cocão no facão O terror dos perseguidos, e dos estados fodidos É os boys da beira da linha, fazendo muito homicídio Alô, parceiro, leleu, juntamente com sabão Na guerra contra os verme, é estilo vietnã Só ataque soviético, invadir por todo lado Sem tempo de reação, sem chance pra esse safado Não esqueça o linkengão, moleque disposição Tropa de psicopata, é o sapóstolo do pão Um salve, mano, já deu Então meu parceiro tenta, sai da frente Persegui, cuidado com a moto preta Quadrado, tá de quarenta, no estilo terrorista Um alojou de um preguiça, na cita, aponto o pinta Os mano do Valentina, faz como é que são pesada Mando um salve, então ir, na contenção de quadrada De pistola carregada, salve parceiro do Guinha Esterdina, os comelha, junto com o mano do Guinha E a tu e o lequinho, de bocunda faz pacote Quero ver os arrochados, vim aqui tentar ação Alô, tudo e o pão, com as doze de repetete Portando pistola roça, tá o parceiro miento Esse é um salve geral, para todos os irmãos Que tá fechadão a vera, com a nossa facição Um salve parceiro índio, fechadão com nossa firma E se tu não tá ligado, é o trem bala da Paraíba Não esqueço de citar, o parceiro de Abolim Se tentar a sorte aqui, seu final não é feliz Com certeza vai cair, o seu fim tá decretado Joaninha, mete ficha de refri 44 Um salve parceiro Binha, e o Juan do Cangote Na cintura dos parceiros, tá o amuleto da sorte Tá tudo monitorado, a quebrada tá palminhada Na frente da Paraíba, essa é a nova Alcádia É o alto do Matheus, só fiz psicopata e sangue Dando ataque no fêmeo, entorrando os americanos Invadindo, sapecando, atirando e derrubando Com as doze de dois canos, patifando o teu cano Pilantra nessas terrinhas, fica de cara no solo A face desfigurada, o velório é só por foto Ou então é sem velório, pra deixar de ser mancoso Depois que vira presente, o marcar sumiço no corpo Vou ficando por aqui, esse foi o proceder Na frente da Paraíba, é a nova Alcádia É o alto do Matheus, quadrilha de terrorista O terror dos parceiros, firmado à beira da linha